Está tudo bagunçado, revirado o meu apê De quando a gente se encontrou, a gente fez amor e não quis mais saber Já tentei te encontrar, mas parece que está se escondendo Estou usando vários meios de comunicação pra ver se falta correndo Parece que não gostou de mim, pra estar se escondendo assim Não consigo lhe tirar da minha cabeça, até que você me apareça Parece que não gostou de mim, pra estar se escondendo assim Não consigo lhe tirar da minha cabeça, até que você me apareça Não vá dizer que não gostou, que eu fico na tristeza